Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre milhas, cashback. Qual é o melhor? Quem leva vantagem? Milhas ou cashback? O que é melhor para você? Milhas ou cashback? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, muitos se perguntam qual vale mais? Ganhar cashback ou ganhar pontos? Ganhar milhas? Bônus? Pois é, para essa resposta é determinante conhecer o seu perfil. O seu perfil para cashback, o seu perfil para pontos, milhas, bônus. Por exemplo, imagina aquele cliente que não tem programa de pontos, aquele cliente que não viaja, aquele cliente que não gosta de ficar entrando em aplicativos para ficar procurando produtos e trocando por pontos e milhas e acompanhar aquelas estratégias que nós temos para ganhar milhas, para ganhar pontos e trocar por produtos. Esse perfil de cliente não é para ganhar pontos e milhas. Esse perfil de cliente está voltado para o perfil de cashback. Ou seja, imagine um cliente que tem um cartão aí que ganha aí 0,25, 0,30, 0,60, 1%, 1,5%, 2% de cashback usando o seu cartão de crédito. Imagine esse cliente gastando em média 5 mil reais por mês, em média gastando 5 mil reais por mês. Teoricamente, para os melhores cartões de cashback, não cobraria anuidade do cartão. Então logo esse cliente ganharia até 1,5%, 2% de cashback em todas as suas compras. Eu estou trazendo referente ao assunto, cartão Banco Original Mastercard Black. Imagine um cartão do Banco Original que pontua 1,5% de cashback, um cartão Mastercard Black. E você tem um perfil de gasto de 5 mil ou mais por mês, para você o cartão Black do Banco Original seria eficiente para o que você faz no dia a dia. Ou seja, você teria um cartão bom, que não cobra anuidade e que me daria o retorno de 1,5% de cashback em todas as minhas compras. Oferecendo cartão adicional para os meus parentes e me ajudar então a usar o cartão e me dar mais cashback ainda. Ou seja, uma estratégia simples, fácil, para você que gosta de cashback. Tem só o Banco Original, Leandro? Não. Nós temos Banco Original que pontua até 1,5% de cashback, no caso o Black. O Platio do Original 1%, o Gold 0,50%, o Internacional 0,30%. Temos o Rappi que pontua 1%, temos o Moba, temos o Melius, temos o Trig que pontua até 1,3%. Temos o Like do Bradesco, temos o C6 Bank Standard, temos o C6 Bank Platinum, o C6 Bank Black, que eu posso fazer os pontos virarem cashback. Eu tenho o Porto Seguro Internacional, Gold, Platinum, Black e Infint, que eu posso trocar os pontos por cashback na fatura. Eu tenho o Banco de Brasília, que eu posso transformar os pontos em cashback na anuidade. Ou seja, são vários e vários cartões que eu posso fazer com que o cartão gere cashback ao invés de pontos. Ou seja, para você, o perfil traçado, cashback. Sou um cliente, Leandro, viciado em ganhar pontos. Eu quero cartões que me dê pontos. Eu gosto de viajar, eu gosto de curtir viagens com pontos. Eu gosto de trocar por produtos que eu uso baseado no meu cartão de crédito. Para você, de cara, o perfil é pontos. E aí, neste caso, o cliente com esse perfil, logicamente que ele teria mais força, mais condições de ganhar mais. Como assim, Leandro? Então, dificilmente você vai ouvir o banco dizer para você que você ganhou naquele mês 1,5% de cashback. E se você transferir o cashback para um outro banco, para uma outra instituição, eu te dou o triplo ou o dobro de cashback. Você nunca vai ouvir isso. Porque qual é o banco doido de falar, transfere do Banco A o cashback para o Banco B, que eu te dou mais cashback. Não existe isso. Mas, você vai ouvir muito isso. Transfira os pontos do seu cartão do banco tal para o programa X e eu te dou até o dobro de pontos que você tem. Ou seja, imagine você ter 100 mil pontos neste banco e transfere deste banco para o programa de cartões X. E ganhar o dobro ou mais que o dobro de pontos. Ou seja, se você transformar em cashback, você faz o dobro, teoricamente, do valor cashback que estaria te oferecendo. Ou seja, pontos, teoricamente, dependendo da versão do seu cartão, dependendo de como você ganhou os pontos, ele vale muito mais que cashback. Então, gente, você é um cliente, tem o perfil traçado em juntar pontos, juntar milhas, trocar por pontos e bônus e ganhar muito mais pontos e milhas e saber usar, manusear esse conceito de milhas e pontos, teoricamente, você tem um perfil traçado voltado para ele. Tendo um cartão muito bom, escolhendo a dedo um ótimo cartão, ele vai ser o seu fator predominante para você começar a acumular mais pontos e milhas. Leandro, você indica algum cartão para mim que seja fácil de conseguir e não ter que passar por tantas burocracias como renda superior a 20 mil, ser cliente vinculado, entre outros mais? Nós temos vários cartões bons do mercado que você não precisa ser correntista da instituição financeira. Por exemplo, o Pão de Açúcar Visa Platinum, ele pontua um ponto a cada real gasto no programa Tudo Azul e transferindo para o Smiles ou Latam Pass, equivale a 0,88. Mas, se o seu cartão é a versão Gold, a cada um real gasto equivale a um ponto Tudo Azul. Mas, se você transferir para o Smiles e Latam, 0,77. Leandro, este cartão é bom? É um dos melhores cartões do país para acumulo de milhas. Leandro, tem outros cartões bons? Temos vários outros cartões bons. Temos o cartão Latam Visa Infinity, que pontua bem. Temos o Mastercard Black Latam. Temos o Infinity Personalité Latam. Temos o Smiles Visa Infinity, Smiles Platinum, emitido pelo Bradesco, Banco Brasil e Santander. Temos o cartão Tudo Azul Infinity, Tudo Azul Platinum, emitido pelo Itaocard. Ou seja, o Smiles, o Latam, o Tudo Azul, o Pão de Açúcar. Você não precisa ser correntista dos bancos. Você pode pedir sendo correntista ou não correntista. Leandro, quanto que pontua o Smiles Infinity? 4 pontos se você fizer parte do clube. E o Tudo Azul Infinity? 3 pontos nacional, 3,5 pontos internacional. Tem mais, Leandro? Temos vários cartões. Principalmente a versão Black Infinity é onde você tem maior pontuação. Por exemplo, o Elo Diners Club, da Caixa Econômica, pontua 2,3 pontos a cada dólar gasto. E 3,3 pontos internacional. Por exemplo, o América Express do Bradesco, versão Platinum, pontua 3 pontos a cada dólar gasto internacional. E 2,2 pontos nacional. A partir de uma versão de um cartão que pontua para você pelo menos 2,2 pontos, já começa a ganhar bons pontos de milhas. Ou seja, um cartão como, por exemplo, o C6 Bank, Mastercard Black, que pontua 2,5 pontos a cada dólar gasto, estaria acima da média dos cartões que pontuam 2,2. Então, você estaria com um cartão muito bom, Black de C6, os pontos no que expiram, e você ganharia junto ao programa Atomos do C6 Bank, podendo transferir para os parceiros que o C6 Bank tem, inclusive o programa Livelo. Então, quem ganharia perfil com pontos ou perfil com cashback, conforme eu falei para vocês? Se você é um cliente que adora cashback, logicamente que o perfil melhor para você é o cashback. Se você é um cliente que trabalha com milhas, logicamente que o perfil é pontos. Ou seja, cada perfil tem o seu valor. Tá certo? Então, para essa resposta, temos que distribuir dessa forma. Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado nesse conceito referente a pontos e milhas aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de ouro para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, Iniciantes e Pleno, Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.